Aflição, aflição Tenho visão, o importante é a informação Não se ignore, a desinformação existe Não entre em pânico, a conspiração está aí A guerra do poder é só reconhecer Aprender a fugir De tanta enganação, viu, 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 viu Passar na fonte que partiu A aflição é natural Tudo passa, pode acreditar É apenas um vendaval Que aos fracos desanima Os fortes como eu e você Só aumenta a autoestima Nada bala Só calibra as balas do canhão De confiança e amor Como uma gás Se levanta e permanece Se aquece na compaixão Sozinho não Tudo é participação Você queira ou não A prosperidade é sua vizinha A vida não é um jogo Nenhum teatro Mas um pequeno ato De ilusão que envolve A felicidade Acontece assim Tudo tem mistério Mas contém refrigério Através do coração Veja a realidade O olho não fecha Não se abeste A sorte Feça Feça a sorte E quando ela chegar Reconheça Haja sabedoria Porque ela não está Longe mais ao seu lado Não seja mal humorado Porque você já foi contemplado A aflição tem solução A aflição tem solução Depende do ponto difícil Respira de graça Você respira de graça Você pensa de graça Você pensa Pense na crença Pensa na crença Na crença Ousa Ousa aprender Aprende a viver Aprende a viver A viver Ao viver Agradeça E por tudo que você esquece E diz Acaba sendo feliz Tudo que você esquece E diz Acaba sendo feliz Acaba sendo feliz Neste país A aflição A aflição A aflição A aflição Aflição Afflição Vermivision Importante información Não não se esqueça de se desistir Não arremessa e de se desistir Se inscrever no canal e se modificar A CIDADE NO BRASIL Não se esqueça de se desistir A CIDADE NO BRASIL Não se esqueça de se desistir E dizem que as pessoas passam o brilho que foram mortos A fissão é natural, a fissão é natural Tudo em paz Você acredita, você acredita que as pessoas vão win A fissão é natural Be strong like me and you Only crisis like, only crisis is real peace Nothing shakes, just calibrate The fueling of the cannon Of the trusted and loving My querido, price and remence Hate is happy, compassion, alone alone Everything in participation you like No, not prosperity needs In your neighbour's room Life is not a game No, be a king But one is more active Of illusion which involves happiness It happens like that Everything has been story But it contains a pushing Through the heart See the reality The eye does not flow And it's not sensitive It's like peace It's like peace And when she doesn't recognize As you withdraw As you withdraw Because she's at your hand Don't be a bad mood Because you have you We've been connected The affliction brand has a solution Depends on our potential Break it free for free 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 Oh, believe that Oh, believe that Let your limits Let your life Live thanks And for all you forget And these days And you'll be happy In this country Aprecha 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 Aprecha